Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo, hoje mais um vídeo aqui sobre a CryptoTab, onde eu vou fazer o saque desses dois celulares, desse daqui eu já fiz, inclusive ele só funciona via OTG, tanto que eu tenho o mouse conectado, e quando eu fiz aqui o levantamento de BTC, eu acabei de fazer, então tá aqui, Current Redraw Request, ou seja, esse daqui foi o número que eu acabei de requisitar, é pra essa carteira da Alter que eu uso, né, então tá aí, ó, eu vou, caramba, ele começa a clicar sozinho, esse celular é meio doido, mas tá aí, ó, eu vou deixar ele aqui, né, então eu uso ele com o OTG, porque ele não funciona a tela, já esse aqui funciona, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, né, vou deixar isso aqui de lado, vou tirar o mousezinho aqui também, então, ó, vou carambolas, esses dois celulares que eu mostrei pra vocês, eles estão minerando há quatro semanas, então, ontem, domingo, dia 10 de outubro, fez um mês, ou, fez quatro semanas, eu ia esperar pra fazer um mês, só que eu vou aproveitar a alta do Bitcoin, né, como vocês podem ver, tá, ele deu uma subida, então, essa é a hora da gente, pelo menos pra mim, tá vendendo aí os Bitcoins, né, não sei, eu ainda vou pensar ainda, até porque se eu for vender os 11 mil satoshis que eu tenho, vai dar uns 30 reais, mais ou menos, 36, deixa eu ver aqui, vender Bitcoins, colocar aqui, ó, 100%, 36 reais 62, eu lembro que tava uns 26 da última vez que eu fiz o vídeo, né, inclusive, vou deixar ele aqui no iCard pra vocês, quando eu fiz essa simulação de venda, então, pra mim fazer o saque, eu vou em levantar BTC, isso aqui é anúncio, anúncio, levantar BTC, ó, verificação por e-mail, né, então, eu vou ver aqui se chegou alguma coisa no e-mail, aí, agora chegou aqui o e-mail, nossa, demorou demais pra chegar o e-mail, aqui, ó, agora eu vou confirmar, é, eu vou confirmar o e-mail, beleza, né, eu vou terminar a ação usando o CryptoTab, beleza, e-mail confirmado, seguinte, aí, agora, a gente tem aqui pra levantar o BTC, né, e a gente vai adicionar a carteira, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, o que a gente vai fazer, se vocês tiverem o QR Code no celular, é mais fácil, ou se vocês tem aí, o WhatsApp, Messenger, e quer passar de um pro outro, você pode copiar o código e colar, eu, no meu caso, eu vou copiar ele aqui, ó, copiar, né, confere se tá certinho, os números tudo, as letras e tudo mais, vai lá no, no CryptoTab, endereço de Bitcoin, ó, já apareceu até aqui embaixo, confira se tá tudo certinho mesmo, né, deixa eu clicar aqui, eu acho que sim. Bom, a minha dúvida era se, depois desse TN, tinha, né, o X4Q7, porque, cara, se tiver alguma coisa errada, você pode até transferir pra uma outra carteira aí, eu nem sei se isso é possível, mas, se tiver alguma coisa de errado, é bom confirmar antes, então, ó, como eu não consegui ver, aí foi onde eu apaguei pra ver se tinha, então, ó, valor em BTC, eu vou colocar aqui o máximo que eu tenho, que é 1378, né, 1378 satoshi, lembrando que isso eu consegui em 4 semanas com a conta Lite, né, o CryptoTab meu é o Lite, não é o Pro, acredito que se fosse o Pro teria muito mais vantagem, né, seria muito mais vantajoso, ai, esse bagulho de semáforo, viu, vai, ok, pronto, bicicleta agora, terrível esse scapto, terrível, então, tá aí, ó, levantar, vamos levantar este número em BTC, agora nós vamos confirmar, não vou abrir por aqui, porque vai abrir o navegador, eu vou abrir pelo e-mail mesmo, já chegou aqui, ó, bem-vindo CryptoTab, esse aqui, acho que é só a confirmação, aqui, ó, confirmação de levantamento, aqui era a confirmação do e-mail, aqui é a confirmação de levantamento, né, para a carteira tal, essa daqui, aí, ó, já aparece aqui, né, depois do TN, X4Q7, então, confirmar o levantamento, tá aqui a hora, tudo certinho, é, levantamento confirmado, então, assim que os dois, é, fizer aqui o, o depósito para a minha carteira da Alter, eu vou mostrar para vocês, beleza? No mais é isso, galera, espero que tenham gostado, né, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas queria mostrar bem detalhado aqui para vocês, eu só não mostrei desse daqui, porque, né, como não funciona a tela, ele é um pouco mais complicado, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu, fui, até o próximo vídeo!